Fala galera sejam bem vindos a mais uma vídeo aula do webmund.com o canal que ajuda você a aprender tecnologia aqui o renato sanches e no vídeo de hoje vamos aprender sobre o funcionamento da execução de programas e seu gerenciamento no linux esta é a aula 21 do curso de linux básico do webmund.com em parceria com a XP IT cursos uma plataforma de ensino completa que irá proporcionar o seu aprendizado de forma rápida e consistente acesse o link na descrição e garanta seu desconto exclusivo para acesso à plataforma que irá ser lançada em breve na plataforma XP IT será possível obter seu certificado de conclusão ter acesso à trilha de aprendizagem material didático exercícios de fixação e muito mais vale lembrar que se você se interessa por esse assunto deixe seu like se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos e vamos para mais uma videoaula ok estamos de volta e este é o conteúdo que vamos abordar na aula de hoje vamos falar um pouco sobre como funciona a execução de programas no gnu linux aprender o que é o pf tipos de execução sequenciamento de comando e aprenderemos a utilizar algumas ferramentas de controle de execução de programas como ps e o top para que seja possível praticar o conteúdo apresentado aqui é importante que você tenha um ambiente linux instalado caso você não tenha em nossas aulas e módulos anteriores aprendemos a criar o nosso laboratório de estudos com linux mint e o linux ubuntu recomendamos que você assista esses vídeos monte seu lab para facilitar o seu entendimento e praticar e aprender conosco caso tenha interesse em conhecer mais sobre o assunto assista nossas outras vídeo aulas aqui do canal clicando no card ou acessando o link na descrição outra dica bacana é que você pode mudar a velocidade deste vídeo para mais rápido ou mais devagar conforme a sua necessidade acesse no player do youtube a opção detalhes o ícone da engrenagem e depois a opção velocidade de reprodução e escolha a velocidade desejada vamos agora entender como funciona a execução de programas dentro do linux no decorrer do nosso curso por diversas ocasiões executamos diversos comandos e programas no linux mas não entramos em detalhes sobre como funciona este processo e agora chegou a hora de entender com um pouco mais de detalhes como funciona isso nos bastidores do sistema operacional para facilitar o entendimento vamos fazer um paralelo com uma situação cotidiana que é o funcionamento da portaria de um edifício e o linux o comportamento é bem parecido como vamos ver caraca renato nessa você viajou o que um porteiro e um prédio tem a ver com o linux calma lá meu amigo juninho antes de me xingar nos comentários vamos à explicação imagine um condomínio onde temos o porteiro o seu linux um visitante quando chega se identifica e informa o o local onde vai com base nisso o porteiro verifica se o visitante tem permissão para entrar ou não e libera ou não a entrada deste visitante no condomínio na liberação o porteiro fornece um crachá que identifica o visitante no prédio e por fim se o visitante não conhece o local e informa o caminho o andar o elevador etc se o visitante não sabe o nome do morador ou local onde vai fica impossível o porteiro liberar a entrada da pessoa no prédio como no caso do condomínio no linux para executar um comando primeiramente é necessário que este programa tenha permissão de execução no sistema operacional veremos o item permissões no próximo módulo deste curso mas com o exemplo do prédio e do porteiro podemos entender que no linux não basta ser um arquivo para ser executado ele precisa ter permissão para isso se o programa não possui privilégio de execução mesmo sendo um programa executável ele não será executado no sistema operacional assim como no caso do prédio não basta ser visitante para entrar no prédio é preciso ter uma permissão todo o sistema de arquivos e diretórios no linux roda sob controle de permissões de acesso e execução além da permissão é necessário ter o caminho do programa cadastrado ou informá-lo no momento da execução ou seja o terminal linux precisa saber onde o programa a ser executado está localizado no linux isso é conhecido como path ou caminho em português e já iremos tratar sobre isso logo na sequência com a permissão e path adequados o programa o sistema é executado e recebe um número de identificação chamado PID ou Process Identification o PID é um número de identificação que é útil para reconhecer o processo no sistema e assim ter um controle e gerenciamento sobre a sua execução dentro do sistema operacional e veremos isso mais à frente nessa mesma aula agora que você já sabe que um programa no linux precisa ter permissão para ser executado e que recebe um PID ou Process Identification para ser identificado vamos entender o que é o path e para que ele serve o path é uma variável de ambiente no linux que armazena o caminho de busca dos arquivos ou comandos executáveis basicamente o path serve para que um programa ou comando possa ser encontrado no linux quando você digita um comando ou programa no terminal do linux tudo que você está fazendo é dizer ao sistema operacional para executar este programa mesmo comando simples como ls pwd ru e diversos outros ficam dentro de um diretório do linux que no caso é o sr barra bin que está cadastrado na variável de ambiente pf também existem outros locais do sistema que armazenam programas executáveis como por exemplo usr barra bin usr barra s bin usr barra local barra bin e local barra s bin então vamos aprender a consultar os diretórios cadastrados na variável de ambiente pf para consultar o que está no pf do linux vamos abrir um terminal e digitar o comando eco dólar pf em maiúsculo conforme em tela e veja que ele exibe o seguinte resultado repare que os diretórios que falamos anteriormente estão cadastrados no pf e são separados por dois pontos porém um programa executável linux pode ficar em praticamente qualquer lugar de seu pc ele não precisa se limitar a esses diretórios você pode instalar ou criar programas ou scripts em outros locais do seu pc linux para executar o programa você pode adicionar o diretório onde está o programa na variável pf ou se preferir terá que informar a localização exata do executável no terminal então vamos aprender na prática como se faz este processo de forma completa e detalhada primeiro vamos criar o arquivo de script shell que é um tipo de programa executável no terminal do linux depois vamos inserir o diretório desse script na variável de ambiente pf assim você irá conferir na prática todo o processo da teoria apresentada até aqui nesta aula então vamos no terminal do linux e digitar alguns comandos primeiro vamos criar o arquivo olá webmund.sh com o comando nano olá webmund.sh depois vamos digitar o seguinte comando em tela disponível também em nosso roteiro no webmund.com depois vamos salvar o arquivo e pode sair com o control o e control x agora para executar o script basta digitar no terminal ponto barra olá webmund.sh porém como falamos anteriormente não basta ser um arquivo de script ou executável para que o programa rod é obrigatório ter permissão para ser executado por isso é apresentada a mensagem permissão negada para isso vou liberar a permissão de execução ao script sh com comando chmode conforme em tela depois disso vamos executar o script shell novamente com ponto barra olá webmund.sh e veja que agora com as permissões corretas o comando executou sem problema e a mensagem olá webmund foi apresentada no prompt do terminal vamos agora testar o perf ou caminho para isso vou mudar o diretório corrente para downloads com o comando cd downloads agora vamos tentar executar o mesmo script shell digitando ponto barra olá webmund.sh ou olá webmund.sh e veja que obtive um erro arquivo ou diretório inexistente e porque este erro ocorre a mensagem de arquivo ou diretório inexistente ocorre pois quando se digita um comando no shell o linux não busca o script olá mundo ponto sh em todos os diretórios do sistema operacional se caso o linux fizesse isso a performance de execução de comandos no terminal seria comprometida pois a cada execução de comando no shell isso iria demorar uma busca completa no sistema por isso o linux pesquisa executáveis somente nos diretórios especificados ou cadastrados na variável de ambiente path o shell do linux sempre verifica esta variável para buscar arquivos executáveis do sistema se o arquivo não é encontrado nesses locais algum tipo de erro é apresentado como por exemplo arquivo ou diretório inexistente por isso um comando como ls funciona em qualquer diretório do linux sem a necessidade de informar o local onde o programa está pois o diretório deste comando está inserido na variável path do sistema operacional mas saiba que mesmo sem incluir um diretório no path é possível executar um comando mas para que o programa execute adequadamente é obrigatório informar o caminho completo do executável com seus diretórios e subdiretórios ou seja neste caso para executar o script shell olá webmund.sh de qualquer lugar sem o path será necessário informar toda a sua localização no linux como por exemplo os comandos a seguir repare que o processo de informar a localização exata do programa é bem mais trabalhosa pois toda vez que for executar o script tenho que lembrar o local exato onde o programa executável está por isso vamos aprender a adicionar um diretório na variável de ambiente path que fica muito mais fácil para adicionar um diretório no caminho do path de busca podemos utilizar o comando export por exemplo no meu caso para o diretório pessoal ou home padrão do usuário webmund vou utilizar o seguinte comando em tela export pf em maiúsculo igual a $pf dois pontos barra home barra webmund barra o comando export diz ao bash para disponibilizar a variável de ambiente para qualquer processo filho e o pf informa o bash que você está configurando a variável de ambiente $pf o $pf coloca o valor atual do pf na variável que está sendo definida agora o dois pontos é um separador ou delimitador e o barra home barra webmund é o diretório que estamos adicionando agora que adicionamos o diretório no pf vamos consultar a variável de ambiente mais uma vez com o comando echo $pf repare que agora o diretório que adicionamos com export está cadastrado e o terminal do linux irá buscar executáveis neste local quando executar um comando no shell então vamos executar o nosso script export olá webmund.sh a partir de qualquer local do linux bastando digitar o seu nome olá webmund.sh com isso o script shell funcionará a partir de qualquer diretório do linux agora um detalhe importante sobre o uso do export linux o uso da exportação ou do export funciona muito bem para uma alteração temporária na variável de ambiente é importante lembrar que as alterações utilizando o export não ficam disponíveis se fecharmos o terminal ou abrirmos um novo shell o comando export apenas disponibiliza o caminho para o shell atual e os seus processos filhos em um curso mais avançado veremos como efetuar a alteração da variável de ambiente pf de forma definitiva por enquanto por segurança é melhor utilizarmos o export nesta sessão vamos aprender mais sobre os tipos de execução de programas no linux um comando pode ser executado de duas formas no terminal bash em primeiro e segundo plano no primeiro plano também conhecido como foreground é quando você precisa esperar o término da execução de um comando para executar um novo programa no terminal já o segundo plano ou conhecido também como background é quando você não precisa esperar o término da execução do comando e pode normalmente executar um outro comando logo na sequência para simplificar vamos alguns exemplos de utilização dos tipos de execução no linux para iniciar um programa em primeiro plano basta digitar o seu nome normalmente no terminal como por exemplo o comando gedit repare que na execução em primeiro plano o terminal fica preso ao programa executado que no caso é o editor gedit ou seja não é possível digitar nenhum comando no terminal até que o gedit seja finalizado ou fechado já na execução em segundo plano isso não ocorre como vamos ver para iniciar um programa em segundo plano acrescentamos o carácter e comercial ao final do comando e vamos ao mesmo exemplo do gedit vou digitar gedit espaço e comercial quando se inicia um programa em background o linux fornece o pid ou identificação do processo liberando o uso normal do terminal do sistema o programa executado em background continua sendo executado internamente no linux todo o programa executado no linux seja foreground ou background se torna um processo no sistema identificado com um pid em alguns casos após um programa background ser concluído o sistema retorna uma mensagem com o pid do processo e status de conclusão repare que executando o gedit em segundo plano o terminal fica liberado também para que eu possa digitar outros comandos uma característica importante sobre executar programas em background é que se o usuário fechar o terminal o programa em background também é finalizado caso queira evitar este tipo de comportamento podemos utilizar um comando para desanexar o terminal do programa executado em background para isso utilizamos o comando disown este comando desvincula a execução do comando em segundo plano do shell do linux para executá-lo primeiro envia a tarefa em segundo plano com o operador e comercial no final depois digite o comando disown o benefício do comando disown é que o sistema não irá encerrar o programa de background quando você fechar o terminal os comandos também podem ser executados em sequência no terminal do linux ou seja um após o término do outro para isso basta separarmos os programas com ponto e vírgula como este exemplo com o comando echo e este outro com echo e utilizando comandos do linux como ls o ru e o pwd agora vamos conhecer alguns programas que permitem o gerenciamento de programas e processos no linux como vimos anteriormente quando você executa um programa ou comando no linux ele cria um processo no sistema e fornece um pid para identificar o programa em execução para efetuar o gerenciamento dos programas que estão sendo executados existem alguns softwares utilitários que permitem a gestão destes programas que estão em processamento no linux vamos conhecer algum deles como o ps e o top o comando ps exibe informações sobre os processos que estão executando no linux o ps também mostra o usuário que executou o programa a hora que o processo foi iniciado etc vamos aqui apresentar as opções mais simples em nosso roteiro você encontra mais opções e informações sobre este comando então vamos lá o primeiro comando que vamos executar é o ps puro digitando apenas ps no terminal temos também a opção ps-a que mostra o processo de todos os usuários e outra opção bem interessante é o ps-x que mostra os processos que não foram iniciados pelo console já o comando top mostra uma tela interativa dos programas em execução seja ele ativo parado o tempo de cpu utilizado detalhes como o uso de memória ram, swap, disponibilidade de execução de programas no sistema etc o top é um programa que continua em execução mostrando continuamente os processos que estão executando em seu computador e também os recursos utilizados por eles e vamos alguns exemplos de uso do comando ao executar apenas top no terminal o programa já é aberto a barra de espaço atualiza a tela imediatamente caso queira uma ajuda sobre o programa basta pressionar a tecla H e para sair do top pressionamos a tecla Q vamos agora alguns outros exemplos de utilização do top posso utilizar o comando top-d10 que inicializa o aplicativo top e atualiza suas informações a cada 10 segundos temos também o top-p1 para exibir apenas informações do processo 1 ou init caso tenha dúvidas sobre este assunto acesse nossas comunidades colaborativas através de nossos grupos no facebook esses espaços criados pelo webmund.com proporcionam o fornecimento de mais detalhes sobre dúvidas e a possibilidade de esclarecimento por nós e outros integrantes da comunidade por isso escolha o tema de sua preferência e participe nos nossos grupos os endereços estão em tela e na descrição deste vídeo se esta aula lhe ajudou de alguma forma em seu desenvolvimento profissional não se esqueça de se inscrever no canal ou indicar este vídeo aos seus amigos se você puder e quiser você pode nos apoiar doando qualquer valor através do pix nossa chave pix é pix arroba webmund.com essas doações ajudam a manter o canal em nosso site e também na criação de novos conteúdos ao realizar o pix não se esqueça de deixar a sua mensagem sobre sugestão de conteúdo de tecnologia que você gostaria de ver por aqui e por falar em criação de conteúdo estamos sempre trabalhando em futuras videoaulas aqui do canal aproveito também para deixar o parabéns a você fico muito feliz em ver você aqui em nosso canal tudo é feito com muito respeito carinho e dedicação pois nosso foco é transmitir conhecimento e trocar experiências caso tenha alguma sugestão crítica construtiva ou até mesmo dúvidas envia uma mensagem nos comentários aqui no youtube ou participe de nossas comunidades colaborativas de aprendizagem te convido a conhecer outros vídeos do canal ea visitar o site webmund.com para conhecer outras dicas e tutoriais de tecnologia no mais agradeço a sua companhia e paciência vamos ficando por aqui um forte abraço a todos vocês e nos veremos em breve em mais um vídeo